Olá a todos, muito rapidamente, porque estamos em cima da hora e porque realmente a conversa com a Thais foi muito, muito interessante, eu só quero aqui mostrar alguns recursos, eu suponho que vocês já conhecem, mas para todos os efeitos, colegas, temos aqui uns recursos que são da Missão X, como sabem é que é o concurso entre a ESA, portanto que é um concurso da ESA, mas que também participa Portugal, aliás este ano temos cerca de 400 alunos inscritos e portanto esta Missão Espacial, este concurso tem uma série já de protocolos, são cerca de 8 ou 9 protocolos com atividades e a acompanhar têm vídeos que os próprios alunos podem fazer em casa só por eles e portanto parece muito interessante poderem utilizar estes protocolos, quer em clubes, quer na sala de aula e têm, como é evidente, a ver com a vida saudável e o treino que os astronautas têm que ter diariamente para manter o seu corpo saudável. Também nós no Pavilhão do Conhecimento, e estas fotos são de 2019 devido à pandemia, temos uma formação para professores que eu aconselho realmente a fazer porque além dos protocolos experimentais também têm uma série de atividades físicas e pronto semelhantes ou que simulam as atividades que se fazem no espaço e reparem que os nossos colegas estão todos muito com ar muito satisfeito, portanto não é assim muito difícil fazer estas atividades. Além disso temos as atividades que vocês já sabem que existem na página dos recursos, quer do ESA Portugal, quer da Academia, eu não pus aqui todos exaustivamente porque inclusive alguns que têm a ver com a alimentação já foram referidos no último espaço à quarta e o que eu vos trago de novo é uns vídeos que nós fizemos para o estudo em casa, portanto para uma disciplina que é orientação para trabalho autónomo e um deles é dedicado totalmente aos astronautas e inclusive tem algumas experiências, esta tem a ver com os ossos e com as doenças de ossos que podem acontecer mais frequentemente na Estação Espacial e portanto parece-me que poderá ser também bastante interessante. Finalmente para os mais velhinhos tenho aqui um vídeo que portanto ilustra aquele caso que foi estudado dos dois astronautas, dois astronautas não, eles são gêmeos só que um é astronauta, o outro não é e portanto esse estudo, os resultados foram publicados em 2020 neste momento nós temos na página já este filme que pode ser também legendado em português porque está no YouTube e dentro de pouco tempo haverá também um outro documento com informações mais pronunciadas sobre este estudo. Portanto já sabem, querem um recurso? Onde é que vão? Página do EZ Portugal e Academia. Um recurso espera por si. Obrigada, até à próxima!